E o Flamengo tava esperando essa invasão, o time foi visto. Exato, sofre agora a passiva do Brown. Ótima jogada do Lúcia! A perseguição é intensa em cima do Chene. Forst, Vlad, nas mãos do Vamo! O Flamengo sabia! O Flamengo tava esperando essa jogada e a Eintezé caiu direitinho na armadilha do Flamengo. Que jogada do Lúcia pela parede com flash pulverizado. O teammate já tá ali, o M vai ficando pra trás, mas ele tem flash pra sair. Foi pra cima, focaram o Nexus! O Goku vai focando, acaba sendo eliminado, o Nexus ainda tá ali, mas acabou! O Flamengo abre 2 a 1 na série! Não foi backdoor, foi de frente, eles focam o Nexus e vencem o jogo! Impressionante é o M, né? 309 minions farmáveis. Aos 42, tudo bem. No farm até que, na verdade, quem realmente tá indo bem é o BRTT. Olha só, o Goku utiliza o teammate. O Chene tenta sair, mas ele vai reiniciar! Ele deu o Capacrisma! É o combo junto com o Tai, o BRTT neutralizado! A equipe da NTC já sabe, é o momento pra empatar a série! Que combo incrível do Chene! Ele deu o combo com flash no meio do caminho pra garantir o abate em cima do BRTT. E a vitória pra NTC! É isso mesmo, meu caro amigo! O Mills até gasta o flash defensivo, ou melhor, agressivo neste caso! Porque sabe o que o momento é deles! Os jogadores do Flamengo já reconhecem, só sobrou o Shrimp! E aí, a NTC vai levando a grande final do CBLOL pro quinto e decisivo o jogo! É Barão pra NTC e Dragão e Ancião pro Flamengo. Lembrando, o segundo Ancião pro mesmo time é mais forte. É, mas dá tempo da NTC chegar, hein? Acho que não, hein? Dá tempo, flecha da Ashe ganha muito tempo, o Redbird já tá ali. Quem sabe não fique tão de graça assim. Olha que momento tenso, o Chene vai chegar e gobo! Gobo, Ancião! O time do Flamengo agora tenta se segurar. Já perderam o jogador. Enquanto isso, o Ancião é roubado pela NTC aqui com os buffs! A NTC faz o que precisa, o Chene chega, rouba o Dragão e com os dois bônus, a NTC agora pode tentar ir pra vitória e empatar essa série. Olha só a NTC agora, sendo pega mais uma vez, o Redbird Q posiciona o Envy. Ele vai ficando pra trás, ele salva o companheiro, mas Moggy na sequência. O Gobo ainda tenta sobreviver, a primeira torre do Nex já foi destruindo o VT, que garante tanto a torre quanto o Tai. Finalmente volta a vir do Chene, ele ainda tenta ali operar o milagre. O Goku parte pra cima também do Nils, garante mais uma eliminação. O Flamengo tenta, finalmente o GG. Chene e Amy ainda vivos, são dois jogadores também do Flamengo vivos. Eles vão tentar virar em cima do Envy, mas ele tem muito escudo. Ainda pode ser um ace para a equipe do NTC e tá lá! É Penta! Penta aqui o do Envy! Penta! 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 Penta!